TV Artilheiro Campeonato Cearense Esse é o time que vai começar Você definiu esse time, claro, tem alguma base Qual que é? Dentro daquilo que a gente vem fazendo Dentro do nosso planejamento já nessa fase E até porque vamos jogar no sábado E depois só na quarta-feira, não vamos ter a viagem Então não tem a necessidade de preservar os jogadores Trabalhar em cima de algumas situações também Para esse jogo e para o jogo de quarta-feira Principalmente a presença do Bill e do Rafael juntos Desde o início, dentro do posicionamento O Jonathan na segunda linha Para dar um pouquinho mais de consistência Não é um siloé que também é um atacante Do outro lado o Serginho também dá uma observada Entrou muito bem na partida Manter a base ali no meio dos dois volantes Revezar um pouco ali o Carlão e o Charles Com o Thiago, até para uma questão física O Cametá e o Biancucci foram os que referiram Mais dores localizadas E um risco um pouco mais elevado De perder eles para o jogo de quarta-feira Então esses dois não vão estar nem no banco Nem relacionado O Assisinho a gente está tirando por 10 dias Para fazer um trabalho complementar de força e potência Que ele mesmo referiu para a gente Que precisava um pouco mais disso Então dentro de todas essas análises A gente acabou optando por essa equipe Dá um pouco mais de ritmo para ela também E acreditamos que tem um tempo hábil De recuperação de sábado para a quarta E também é um jogo importante para a gente Fechamento da fase Um adversário que também está classificado É o segundo E a gente vai tentar pontuar o máximo possível Também nessa fase Você imagina que esse time, claro Além da vitória e os três pontos Imagino um bom rendimento Um entrosamento já bom do Bill com o Rafael Um pouco diferente do que a gente usou lá no segundo tempo Lá a gente usou o Rafa um pouco mais aberto E o Bill mais no centro Pretendo usar os dois mais pelo centro Revezando algumas situações Algumas movimentações que a gente vem trabalhando Desde a semana passada Dar um pouquinho mais de consistência na linha Pelo lado direito O Jonathan já é uma característica de mais contenção Do que chegada E manter ali atrás Dar um pouquinho de ritmo para o Thiago Que tem vindo muito bem os jogos que ele jogou também E finalizar bem essa fase E começar a preparar o time também para a quarta-feira Além de analisar, é claro Vocês estão buscando a pontuação máxima É esse o objetivo? Também, né? Sempre a gente busca a pontuação máxima, né? E como viemos muito bem no Cearense Nós estamos com 18 Fizemos 21 pontos disputados E ganhamos 18, né? Então dentro do nosso planejamento também Agora nós não temos a viagem na véspera do jogo Jogamos em casa na quarta Jogamos em casa aqui também no sábado Não tem nem a viagem do Cearense No jogo passado nós tínhamos que ir a Quixadá E depois tínhamos que ir ao Maranhão Agora não Nós vamos jogar em casa E depois vamos jogar em casa de novo Então há um tempo maior também De recuperação dos jogadores Então são todos os objetivos juntos, né? Fazer uma pontuação maior Preparar o time no jogo também Para o jogo de quarta-feira Que é decisivo para a gente Dar ritmo para alguns jogadores Trabalhar algumas alternativas Então é um jogo bem importante para a gente Obrigado É um convite nesse time ao torcedor As rendas, os públicos do Cearense Têm sido tão baixos Você coloca uma equipe muito boa O Rafael Costa, por exemplo Restreando pela primeira vez em casa É um convite para que também o torcedor acompanhe, né? É verdade O torcedor do Ceará sempre na hora do aperto apoia E também um bom teste para o torcedor E boa preparação para o jogo de quarta Porque é claro que amanhã é importante Mas quarta-feira nós temos que botar pelo menos Mais de 10 mil pessoas no PV, né? Fazer o nosso caldeirão E apoiar o time Incentivar, né? Vibrar com o time Apupar o adversário Arbitragem Tudo dentro da regra do jogo, né? Mas retomar aquela sintonia, né? Time Time torcedor, né? O apoio que o torcedor tem O amor que tem pelo clube Passar esse carinho para os jogadores Porque nós precisamos Claro que amanhã Fazer um bom jogo Ganhar Mas também é um ensaio para quarta-feira Que aí sim na quarta-feira Se tornou um jogo mais decisivo ainda Nós não conseguimos a pontuação Que nós gostaríamos no primeiro turno Mas ainda dependemos da gente E precisamos agora Ser 100% em casa, né? Ganhar tanto do Sampaio Como do Vitória E é isso que nós vamos tentar fazer Fica um pouco de saudade Daquele apoio todo Que aconteceu na Série B? Não, saudade não seria a palavra certa Até a gente sabe que naquele momento A mobilização era muito maior Nós ainda estamos iniciando o ano As competições estão se iniciando Aquela causa também era muito importante Muito importante a permanência E o torcedor soube entender isso E se nós saímos daquela situação Muito foi pelo nosso torcedor Que apoiou o time Desde o meu primeiro jogo aqui Desde aquele jogo contra o Botafogo Depois nós voltamos para fazer Dois jogos em casa E foi muito legal aquele ambiente O carinho passado A energia positiva O pensamento positivo Então é isso aí que Não é uma questão de sentir saudades Mas é uma questão de querer Que isso se repita E que a gente possa desfrutar Daquele ambiente no PV Mais uma vez O Jonathan e o Ricardo Vêm entrando Vêm marcando gols Participando bem das partidas Você optou pelo Jonathan A opção de não colocar o Ricardo Eu vejo ele um pouquinho A frente em relação A parte técnica É uma opção da sua formação mesmo Da parte técnica desse seu time É da parte tática Vamos dizer assim Da função O Ricardo tem feito uma função Mais por dentro E o lado esquerdo Para mim O Jonathan já faz aquele corredor Mais pelo lado direito O Ricardo até já fez isso Em algumas outras situações Mas eu aqui no Ceará Nunca utilizei ele nessa função Quando eu via trabalhando ele Também no ano passado No início Vocês lembram Ele era titular do time Ele jogava mais pelo lado esquerdo Era João, Baraka e ele Então o Ricardo me dá essa condição Entrou muito bem lá É um jogador que eu considero titular Mas na verdade Eu vou manter uma linha De dois volantes E vou usar o Jonathan Na segunda linha aberta Pelo lado direito E é uma tendência muito grande Que o Ricardo entre na partida também Porque com certeza o Bill Principalmente o Bill e o Rafael Não devem jogar os 90 minutos Então o Ricardo deve entrar Para nós trabalhar também Uma circunstância de um meio Mais consistente Que também está dentro Do nosso planejamento Para essa partida Essa partida dá para a gente pensar Um pouco antes até Dos acontecimentos do jogo Pela nossa colocação no campeonato Agora a gente sobrouço Cresceu muito Em relação àquele time Que enfrentou o Polar Tenho certeza que você já está Muito bem informado Tanto em mudanças de jogadores Quanto ao crescimento técnico Dos jogos mesmo A gente já previa Já tinha comentado isso Com vocês também Com o decorrer da competição Uma hora em trozamento O Guarani também teve Uma dificuldade muito grande No início Naquela questão de documentação Para quem já viveu isso Sabe que o ambiente no clube Fica complicado Fica muita dúvida Alguns jogadores saem Outros ficam Mas sabe Começam a ficar com a cabeça confusa Então aquele jogo Foi o primeiro jogo deles E eles evoluíram muito Já teve novos jogadores O Luiz Carlos está lá Chegou que é uma referência No ataque Eles mudaram o sistema também Estão jogando Marcando mais E saindo rápido Então é um time Que sempre teve tradição aqui E a gente sabe Que eles iriam crescer Então o jogo amanhã É bem importante também Para a gente Testar o nível Da nossa equipe Testar o nível De competitividade Porque é um adversário Que vai exigir muito E já está classificado também Para a próxima fase E vai ser um adversário difícil Também para os outros times Para o Uniclinic Para o Fortaleza E se eu não me engano Acho que é para o Maranguape Que está bem definido Quase Quase Definido Então acho que vai ficar Um belo campeonato Depois da segunda fase Porque os times daqui O Guarani de Juazeiro E o Guarani de Sobral Cresceram muito Tem o fator casa também Que influencia muito Os times da outra chave Vão ter que viajar Sobrar Vão ter que ir a Juazeiro E nós vamos jogar Os três jogos aqui Contra o Uniclinic O Fortaleza E o Maranguape Então sempre tem Perdas e ganhos Então acho que Amanhã vai ser um bom jogo Para o Guarani também Para terminar bem a fase Mostrar o seu poder Então acredito que vai ser Um grande jogo amanhã A opção do Buiu Pelo Robertinho Para dar mais ofensividade A tantinho E para dar oportunidade Para o Buiu também Acho que de todos Eu já oportunizei Quase todos os jogadores O Robertinho já jogou duas vezes O Buiu ainda Acho que foi o único Que não jogou E era o menino Que estava mais avançado Vamos dizer assim Em relação aos outros Os outros já tiveram Várias oportunidades E o Buiu ainda não teve Até porque o Cametá Jogou quase todas E o Robertinho chegou E a gente queria Dar uma observada também E eu acho que agora É o momento do Buiu também Poder ter uma oportunidade Ele vem treinando bem Eu gosto muito Desse jogador também Então é mais por isso Para poder oportunizar ele E dar essa oportunidade TV Artilheiro